O Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Montepiú, poupança complementar jovem, vá poupando. Uma oferta também Home's Place, Summer Pack, 10 experiências para escolher, ativo já em homesplace.pt e se precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos e farmácias, chateio 1820, o número que diz tudo. Vou ligar daqui a 7 minutos. Bom, título deste episódio, Rabos, as ouvintes manifestam-se. O Homem que Mordeu o Cão. Eu pedi, as ouvintes responderam, ontem dedicámos parte de uma das edições do Cão a uma questão pertinente que foi levantada por um dos jornais mais respeitáveis do mundo, o New York Times. Dizia o jornal que há um aumento considerável do número de homens que está a fazer cirurgia plástica ao seu rabo, dado o descontentamento deles para com o tamanho atual do rabo. Ou seja, há homens que querem aumentar o tamanho do rabo. Querem e aumentam e pagam para isso. E isto levou-me a questionar o meu próprio rabo. Era uma questão na qual eu nunca pensei muito, até me aperceber, do caráter de urgência disto. Há muitos homens preocupados em ter rabos que agradem às mulheres. E eu, entretanto, pus-me a pesquisar sobre isto. Ontem passei o dia todo a ler sobre rabos. Eu li um artigo onde um homem americano chegava ao ponto de dizer que a cirurgia plástica que fez no rabo salvou o casamento dele. Como eu nunca percebi o que é para uma mulher um bom rabo, eu decidi questionar as nossas ouvintes e elas, Pedro Ribeiro, responderam em massa. E com grande entusiasmo, seja no Facebook do Cão, em facebook.com barra Homem Cão, seja no meu Facebook pessoal, que fica em facebook.com barra Nuno Marco. Elas deram algumas luzes preciosas sobre isto. E eu quero aqui ler e comentar algumas das respostas, porque há aqui pérolas de poesia. E esta é uma questão muito misteriosa para nós homens. Sim, sim. Por que é que as mulheres olham para o rabo de um homem? Quer dizer, o que é que elas veem? O que é que elas querem do rabo de um homem? Há aqui, por exemplo, a declaração da Sónia Rocha. A Sónia diz... Um rabo bom é aquele que se parece com duas bolas de queijo limiano. Tamanho e consistência. Como o do meu marido. Sónia, não queremos saber o que come. Como o do meu marido. Pessoalmente come com pão. Dada a natureza do queijo limiano, do rabo do senhor. Pois. Para a Inês Hilário... Mas para a Inês... Mas continuo. Um bom rabo, diz a Inês, tem ausência de pelos e borbulhas, acima de tudo. Ah, está bem. Diz ela, bem redondinho, musculado, de forma a caber bem, nas palmas das minhas mãos. Ah, anatomicamente compatível. Sim, sim, sim. Mas eu acho que as senhoras sobrevalorizam isto de ser musculado. Ah, musculado, musculado. Um rabo mole cabe em qualquer mão, senhoras. É como aquelas bolas anti-stresse. Podem amarfanhar... Para que imagem? Amarfanhar e combater assim... O stress do dia a dia? Sim. O stress patente nas sociedades modernas. Pois, 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 pois. Bem visto. Eu fiquei contente com o que diz a nossa ouvinte Patrícia Bentes. Para a Patrícia, um bom rabo é rechonchudinho e redondinho. Eu acho que entro nesta categoria do rechonchudinho. E ela continua peludinho quebê. Ah, portanto, admitem-se pelos, mas... Peludinho quebê é uma das melhores coisas que já foram ditas. Sim, 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 sim. Finalmente foi dito isso. Peludinho quebê, diz a Patrícia Bentes, e quebê para agarrar bem agarradinho. Cá está de novo a referência às palmas das mãos, não é? Peles gostam de agarrar. Eu vou ter que falar com a minha mulher, eu acho que ela não me agarra um rabo suficientemente. Bom, coisa bonita também, sim. A Ana Patrícia Reis também segue esta bitola da abundância. Ela diz, rabo que é bom tem de encher a mão. Ela diz, até parece um grito de propaganda política. Talvez, mas mais no Norte. Rabo que é bom tem de encher a mão. Ah, bom. E gostaria de destacar o quão nítida e vívida é a descrição da nossa ouvinte Yolanda Spencer. Para já é finíssimo o nome. Spencer é finíssimo. Sobre o que é um bom rabo. É tão espetacular que pede Barry White. Opa, vamos a isto. E ora está um homem que tinha um rabo do tamanho de todo um planeta. Eu penso que ali é três ou quatro. Sim. Para a Yolanda, um rabo tem de ser carnudo para dar umas valentes dentadas. Espera, para tudo. Para, para, para. Espera, espera, espera. Eu já tinha lido a mensagem da Yolanda, mas agora que estou a ler em voz alta, isto passou-me mais assustador. Já não é pôr as palmas das mãos. Carnudo é... Para dar umas boas dentadas. É que não é uma dentadinha de amor. A expressão que ela usa é umas valentes dentadas. É quase como se fosse uma maçã ou pão. Sim, sim. É fincar o dente mesmo, não é? Yolanda. Sua vampira de nádegas. Yolanda. Yolanda. Morde rabos, Yolanda. Bom, mas... Há mais? É incrível porque morre rabos e um país também. Sim. Recapitulando. Carnudo para dar umas valentes dentadas. Fofo. Para quando der umas palmadas... Opa. Ouvir um valente... Slap! Ela põe três asas em slap. Meu Deus, o estado lastimoso em que não deve estar o rabo do companheiro da Yolanda. Sim, porque são dentadas. São palmadas e palmadas, irmão. Espero que ela tenha algum... O padrão de não fazer as duas coisas na mesma sessão. Meu Deus. Oh, a violência. E ela termina dizendo... E também que preencha as calças. É das melhores maneiras que eu conheço de meter a mão em bolso alheio. É melhor que a maneira do Ministério das Finanças. Isso sem dúvida. Eu preferia... Quero aqui dizer que eu preferia que o governo me apalpasse o rabo. Mas que não tirasse nada. Acho que só falta isso também. Essa é a grande mensagem da manhã. Mas eu gosto da forma quase científica como as ouvintes do Homem que Mordeu o Cão se demorçaram sobre esta questão. Eu agora estou muito mais esclarecido. Eu estou muito mais esclarecido sobre isso. Eu agora sei o que é que as mulheres querem. E percebi que há uma certa variedade, mas há pontos que se tocam. Elas de facto querem... Há sobretudo pontos que se tocam, sim. Querem encher a mão. Neste momento a Ana vai a caminho da rádio dela e vai pensar... Nuno, logo à noite, vai levar palmadas e uma mordidela. Para ver o que é bom para todos. Mas a Yolanda diz valente dentadas. É que não é só... Ela devia dizer uma dentadinha. Não, é valentes dentadas. É que pressupõe ali de facto uma pressão ao nível dos dentes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já sabem que podem continuar a manifestar-se sobre este interessante tema. Podem fazê-lo não só no Facebook. Podem fazê-lo por telefone também. Sim, 808, 20 e 30. Liguem. Sim. Liguem. Gostávamos muito de ouvir essa... Porquê que o rabo de um homem é tão importante? O que é que vocês... Não sei. Homem que mordeu o cão e outras histórias. O homem que mordeu o cão. É uma oferta Montepiú, poupança complementar jovem. É também uma oferta Summerpack Homes Place. 10 experiências para escolher. Ative já em homesplace.pt. E se precisam de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais, chateie o 1820, o número que diz tudo.